Galera, então mais uma aula aqui da nossa série de costura. Dessa vez a gente vai aprender a fazer o setup do Octane para conseguir renderizar com ele. Tem pouco material de Octane na internet, por isso que eu acho interessante eu trazer. Tem o Rohan Dalvi, se não me engano ele é indiano ou de algum país oriental que eu não me recordo agora. Ele é muito bom, mostra muitas coisas boas do Octane, ele também mostra Redshift, enfim, Arnold, ele é muito bom nessa questão do render e do Roudini em geral. Mas é um conteúdo em inglês, então eu vou trazer em português para vocês e eu vou mostrar duas formas. Primeiro a forma mais comum, mais simples, que já vem com Octane, e depois a forma que o Rohan Dalvi explicou e que eu segui ele. Eu não sei como pronuncio o nome direito dele, mas eu deixei no vídeo para vocês verem. Aqui está o MyOctane, está vendo aqui na minha Shelf? Essa aqui é a forma que ele ensina, que já deixa tudo setado como você quer. Primeiro eu vou mostrar uma forma simples de fazer, que é até mais fácil, se vocês preferirem. Primeiro a gente clica em Octane, e aqui no nosso contexto Output, está vendo? Esse Out aqui, a gente tem agora um Octane Rop, que é a render operator. Então esse Node aqui é onde a gente vai exportar, fazer o render em si. Então vocês veem que assim, a render camera está K1, a gente ainda não tem nenhuma câmera criada, porque é uma cena vazia. Mas aqui o IPR, o IPR é o Real Time, aquela janela Live Viewer dele. Qual a câmera que vai aparecer ali, qual a câmera que vai sair no render, e qual é o render target. O que é o render target? Ele vai puxar as informações de render de algum lugar, que é o render target, que pode criar aqui em cima. Eu só vou mostrar antes as outras configurações dele aqui. Você pode mudar a configuração da câmera, você escolhe o que vai ter um update, como vai ser o modo de render, se vai ter um reload completo da cena a cada frame, se só vai fazer um update, o que vai ser atualizado. Dá para inicializar operadores de simulação também aqui. Aí o Output, você clica aqui em Output Image Files e você consegue definir qual é a saída do seu arquivo. Então, vamos lá. Esse $HIP aqui, esse cifrão HIP, eu chamo de $HIP, o que ele significa? É a pasta onde está o seu projeto. Então assim, o que está isso aqui? A pasta onde está o projeto, barra uma pasta chamada render, barra o nome do arquivo, que é o que? O que é o hipname? O nome do projeto. Aqui não tem nome, no caso, no tiles, tá vendo? Ponto, $OS, que é o nome do Node, OctaneRop1, ponto $F4. O que significa? O frame que você está, beleza? $F, é o frame que você está. E o 4 é que tem que ter 4 dígitos. Então, se for o frame 1, vai ser 0, 0, 0, 1, frame 10, vai ser 0, 0, 10, ou o frame 100, vai ser 0, 100, entendeu? Sempre vai terminar com 4 dígitos. Isso é interessante para ter o mesmo número, né? Agora, a gente poderia aqui botar, por exemplo, se o seu renderizar assim não vai funcionar, né? Eu tenho que vir aqui e botar .png, né? Por exemplo. Beleza? Agora sim, ele vai fazer uma exportação de um arquivo .png. Se eu clicar aqui com o botão do meio, a gente consegue ver, tá vendo? Esse aqui seria o lugar onde está o... Até aqui, BIM, seria o lugar onde está o projeto. Como ele não é um projeto salvo, ele pegou aqui o... O caminho default dele, assim, né? O caminho, realmente, que não é o caminho que eu uso, né? Então, assim, ele tem o caminho, que é o lugar onde estaria o projeto. Aqui estaria, né? As suas pastas até chegar onde você salvou o projeto. A pasta onde você salvou o projeto. Render é uma pasta que ele vai criar. Beleza? Tem aqui, chuta assim, ó. Create intermediate directories, tá vendo? Isso aqui significa o quê? Criar pastas intermediárias, né? Os diretórios intermediários. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, projeto novo barra, ele vai criar essa pasta para mim. Entendeu? Ele já vai renderizar com a pasta criada. Mas, beleza. Vamos lá. Aí vai vir untiled, que é o nome do projeto, porque não tem nome, né? Ponto. Aí o octoneuropion1, que é a $OS, né? Que é o nome aqui do node. Ponto 001, por causa daquele $F4 que eu falei, tem quatro dígitos aqui, né? Quatro dígitos. Ponto PNG que eu botei. Então, se eu vier aqui e botar $F6, agora aqui a gente vai ter... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, tá vendo? Até dar seis dígitos. Então, enfim. Isso aqui é o padrão que ele vem. Normalmente eu uso isso, eu só mudo aqui o render, né? Eu boto o render 1, render 2, render final, enfim. Render V1, às vezes, né? Para a versão, qualquer coisa assim. Mas é uma... Um modo interessante, eu deixo praticamente assim, sempre. Normalmente eu até venho aqui e mudo para anuir o nome do projeto. Eu boto, né? Teste e tal coisa, né? Ponto $F4.png. Normalmente é isso que eu faço. Aqui no formato, você bota o PNG, né? Porque aqui ele tem o formato e aqui tem a saída, né? Então, é interessante você botar nos dois. Ou se você quiser outro formato, pode deixar também, não tem problema. Enfim, aqui eu não mudo novamente. Aqui tem as propriedades, se você quiser um clay rendering, né? Sem os texturas, enfim, só. Sem um render de massinha, né? Vamos dizer assim, é só realmente a modelagem. Aqui o Motion Blur você ativa, né? Deformation Motion Blur vai ativar o Motion Blur das deformações que acontecem dentro do objeto. É interessante. For é para pelos, né? Linhas, enfim. Instances é se você criar instances, se você tem Motion Blur também. Ou de partículas. São Motion Blurs que você pode ativar. Beleza? Aqui, esses últimos três eu quase não uso. Só em objects que eu uso quando eu quero renderizar só um objeto, né? Então, candidate, asterisco significa todos, né? Forçar é algum objeto que esteja... Aqui eu não tenho nenhum node, né? Forçar, mesmo que este node estivesse desligado, eu conseguiria fazer ele ser renderizado, né? Para isso que serve o Force lá. Beleza? Excluir, se você quiser que não seja. Forced Phantom, eu realmente não sei. Nem Forced Shadowless, eu acho que é tipo... Sem sombra, né? Mas eu não... Também nunca usei. Eu uso, normalmente, esses três primeiros aqui só, tá? Basicamente isso. Aqui você decide se é só o frame ou se é um frame range, né? Tipo, vai de node até node, né? Você escolhe aqui o take, né? Que é uma feature, aí uma coisa que o Rodini tem, que eu não entrei nesse mérito. Mas, enfim, dá para você escolher takes, né? Aqui tem take list, tá vendo? Por enquanto, só tem um main, só que você pode ter vários takes aqui. E aí você clica em Render to Disk e espera o render acontecer. Beleza? É basicamente isso. Agora, se a gente voltar aqui, a gente tem o Render Target, né? Se a gente clicar no Render Target, aqui na aba Shop.net, beleza? Tem agora o nosso Render Target, né? O que o Render Target é? É as configurações básicas, né? Do Octane. Quem já usou o Octane em outros softwares sabe, né? Então, o Kernel, se é Direct Lighting, Path Tracing, PMC ou Info Channel. A câmera, qual tipo de câmera. O Environment, se é um Daylight, se é uma textura, se é planetário. Enfim, você consegue também desativar os passes. Você consegue ativar uma textura de Environment de câmera, né? Para aparecer o que está na câmera. Aqui, os samples, né? Você consegue mexer nos samples. Se eu mudar aqui para Path Tracing, aqui vai mudar para o Kernel de Path Tracing, né? Vem 16.000, você consegue mudar o Diffuse Deft. Enfim, você controla tudo aqui. Os samples, Static Noise, todas essas configurações, né? Que eu não vou entrar em cada uma aqui, porque senão vai demorar muito, mas... É bem tranquilo, né? De entender, assim, você pode deixar também em cima. Ele vai aparecer o que significa, né? Cada coisa. Aqui é a câmera. Você consegue desativar o foco automático. Controlar o bokeh, né? Então, aqui você tem algumas coisas. Aqui na câmera é o Imager, né? Aqui você tem exposição, gama. Aqui você consegue controlar a ordem, né? Enfim, de cada configuração aqui. A compressão de luz, né? Aqui. Aí aqui você consegue botar linear, sRGB ou outras configurações. Que é a curva responsiva, né? De resposta, enfim. Não sei como se fala. Balanço de branco e tal. E aqui embaixo você tem um denoiser. Se você quiser, o denoiser, né? Se você quiser ativar. Esse é o Imager. Aqui o Environment, se for Daylight, né? DL de Daylight. Você consegue controlar ele também, as cores. Caso você queira ativar ele. O Post Process, você consegue ativar aquele Bloom, né? Que é aquele desfoque da luz, assim. Aquele brilho. O Glare também, enfim. Você consegue usar. E os Passes pra renderizar Passes separados, né? Muito bom pra composição. Isso aqui, basicamente, é o RenderTarget. Beleza? Se você quisesse criar, né? Um... Um... Material, você botaria aqui, é... Octane Network, tá vendo aqui. Olha só. Octane VopNet, né? É... Aqui a gente pode botar o nome. Então, eu vou botar teste, mas poderia ser o nome do... Do... Material que você quisesse. E aqui a gente pode criar, por exemplo, um Glossy, né? Material Glossy, olha só. E aí, conecta aqui no material e ele vai dar a saída no material. Beleza? Você tem aqui o Diffuse, Specular, né? O modo aqui de reflexão, Roughness. E você tem aqui todo o controle, né? O Index. E aí, se você quiser adicionar alguma coisa aqui, né? Um Node. É semelhante ao esquema de Nodes do Octane pro Cinema 4D também. Você pode botar Medium. E aí você tem aqui o Scattering, né? Prontinho. E aí você conecta o Scattering aqui em... Vamos achar aqui em cima. Perdão. Viajei agora que o Glossy não tem, né? Vamos criar um Diffuse. Aqui tem. Material Diffuse. Olha só. Botamos aqui, por exemplo. E aqui a gente consegue conectar o Medium, tá vendo? E controlar aqui o Scattering. Densidade, talanã. Aí, enfim, né? Se você quiser criar um... Se você botar RGB, você quiser criar um... Se você botar aqui de... Perdão, um minuto. Deve ter vontade de esperar. Desculpa, gente. Então, olha só. Se você criar uma cor. Enfim, tem outras coisas, né? Aqui você tem um monte de Node. Displacement. Emission, né? O Black Body. Luz. Se você quiser criar. Layer de material. Os materiais aqui, né? Estão todos aqui. O Shadow Catcher. Olha só. Se você quiser que ele seja só sombra, né? Os Mediums, né? Tipo, pra fazer aí um... Sub-Surface Scattering, enfim. Octane, OSL. Isso aqui é aquele... O Render Target e o Output, né? Que são os que eu mostrei agora. Procedurais, você pode fazer Noise, Random Color. Marble, Falloff, né? Esses nodes todos estão no Octane também. Dirty, tá vendo? Você consegue controlar. Da mesma forma que você controla lá. Não tem muita diferença aqui, tá bom? Então, é basicamente isso. Essa é a forma mais simples aqui, né? Basicamente, você precisa clicar aqui e depois aqui, tá? Não é a forma que eu uso. Vou mostrar agora pra vocês como eu fiz. Depois da explicação do... Do Rohan Daud. Foi tudo aqui mesmo do... No... Contento de Objeto, tá? Eu faço tudo aqui. Primeiro, a gente vai criar... RopNet, beleza? Então, a gente vai ter aqui o Render Operator aqui, tá bom? Pra abrir esse RopNet. E que a gente vai criar Octane Custom. E olha só, a gente tem aquele mesmo Node, beleza? Mas aqui dentro desse Rohan Daud. E aqui você já pode deixar configurado como você usa normalmente, tá bom? E agora a gente vai criar aqui também... Um ShopNet, beleza? Dentro desse ShopNet, que é como se fosse esse Shop aqui, mas dentro do contexto do objeto, Você vai criar um Octane Network. Aqui, olha só. E aqui eu boto Render. O nome disso aqui, beleza? Dentro de Render, a gente pode deletar esse material. E criar aqui um Render Target. Beleza? Que é o mesmo Render Target que puxa aqui no Rohan Daud. Olha só. Aqui em Main, tá vendo que tem Render Target? A gente escolhe o que ele vai puxar. Então a gente vai configurar isso agora, beleza? E a gente consegue configurar aqui com os Nodes. Por isso que eu prefiro, tá? A gente pode começar, por exemplo, criando a Camera Team Lens e conectando aqui em Camera. Tá? A gente vai subir ela aqui pra ficar mais organizado. Environment. A gente pode criar Environment Textile, por exemplo. Beleza? Imager. A gente vai criar o Imager. Aqui, RtImager, tá vendo? Conectou aqui. E a gente tem o nosso Imager. A gente pode criar o nosso Path Tracing ou Direct Lighting, se você preferir. Depende do que você usa mais. Aqui o Post Processing. Mesma coisa, a gente vai criar o Post Processing. E olha como é simples. Você só vai vendo o que precisa e cria. Render Peças eu não vou criar agora, porque eu não uso normalmente. Eu renderizo direto aqui no Roudini mesmo. E o Camera Environment, que você pode criar um outro Environment se você quiser. Beleza? Feito isso, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Na Camera Team Lens, normalmente eu desativo o foco automático. E só isso mesmo. O resto eu deixo como tá. Aqui no Environment Texture, eu boto em preto, tá bom? Pra vir como padrão em preto. E eu crio aqui um Image. Olha só. Image RGB e conecto aqui em Texture. E aqui nesse Image RGB, é onde você pode puxar aqui em File Name. Você clica aqui e puxa o seu HDRI. Pra fazer a sua luz aí de HDRI, enfim. Ou se você preferir, você pode com Y desativar isso e usar simplesmente a cor mesmo de fundo pra ser uma cor só, né? Mas isso aqui é caso você queira o seu HDRI. E aí eu já deixo de uma vez também o Transform Rotation. Rotation, aqui no Transform. E o Spherical Projection aqui, que é a projeção usada pelos HDRIs aqui em Projection. E aí prontinho. Isso aqui já tá configurado praticamente. Você consegue mexer, né? Depois, aqui no Environment, você mexe na força. Você mexe se vai ser só reflexão, refração. Ou vai ser só pra visualizar no fundo mesmo, né? O Image é a mesma coisa. Você tem aqui as configurações todas. Se quiser, você pode já mexer nelas e deixar padronizadas. O Path Tracing, eu já deixo aqui mais ou menos tipo 500. Beleza? O Diffuse Deft em 10. O Specular em 8. E o Scarier em 8 também. É mais ou menos esse o padrão que eu deixo. Dependendo do projeto, eu mudo isso. Beleza? E aí você pode mexer aqui. Deixar o Static Noise ligado, por exemplo. Enfim, você escolhe aí o que você quer fazer. Aqui em pós-processamento, você pode também mexer aqui. Mas normalmente eu não deixo isso padronizado. Eu mexo dependendo do projeto. No Imager também. Se você usa muito o Denoise, já pode deixar ele ligado. Para economizar tempo, né? E aqui no Environment Texture, eu uso só se por acaso eu quero usar um HDR aqui. Mas eu quero que visualmente seja um fundo, por exemplo, preto. Aí eu ligo isso e boto o Peg Plate ativado e pronto. Basicamente isso. Beleza? Então a gente já terminou aqui a nossa configuração. Aqui do nosso Octane. O que você faz agora? Você seleciona os dois assim. Arrasta. E solta aqui na sua Shelf do Octane. E aí ele vai perguntar o nome. E aí aqui você bota o nome. Eu vou botar, por exemplo. My Octane 2. Vou botar Aceitar. Tá vendo? E olha só, agora a gente tem aqui o My Octane 2. O que acontece? Você vai estar fazendo o seu projeto. Organizou as coisas. Quer renderizar. Vamos lá. Vamos deixar aqui. Vamos dizer assim que eu tenho uma esfera aqui só para visualizar mesmo. Esfera vai ser um polígono. Frequência maior. Beleza. A gente tem uma esfera aqui no meio. E aí eu vou clicar aqui no My Octane 2. Olha o que vai acontecer. Os dois nodes já vieram configurados como a gente tinha deixado. Na verdade faltou uma configuração. A gente acabei de perceber isso. Aqui no Render Target você tem que puxar. Configure isso antes de salvar. Beleza? Puxar isso aqui. Olha só. O render que você salvou. Na verdade não é aqui ainda. Você abre ele. E puxa aqui. Olha só. Octane Render Target 1. Beleza? E aí as configurações de render vão ser as que você fez. Aqui dentro. Entendeu? Ele vai puxar esse node aqui. Que vai estar com essas configurações aqui que você fez. Beleza? Tem que fazer isso antes de salvar. Eu acabei esquecendo essa etapa. E agora a gente precisaria só mesmo de uma câmera. Eu vou clicar aqui com o Ctrl para criar ela onde eu estou. Clicar no cadeadinho. Posicionar mais ou menos assim. E aí clicar em IPR. E olha só. Ele já vai estar funcionando. Só que óbvio vai estar tudo escuro. Então se a gente vier aqui. Tirar aqui a imagem. E botar aqui branco. Por que que está rosa? Porque ainda não tem nenhum material. Então a gente pode criar aqui um octane. Network. Botar Glossy o nome aqui. Aqui dentro vai criar um Glossy. Beleza? E aqui na nossa deal. Na nossa esfera. Você vem em render. Aqui em material. Você clica duas vezes em Glossy. Prontinho. Agora ele está branco. Está vendo? E já está funcionando o nosso octane. É claro que isso aqui está totalmente. Não está nem um pouco bonito. Está muito feio na verdade. Mas é só para mostrar mesmo. Como funciona. Não quero fazer um negócio. Bonito. Vamos aqui no grid. Botar também ele. Com o mesmo material. Mas aqui você já começa a ver. Que existe um. Um render sendo feito. Real time. Olha só. Beleza? Então é assim que você configurou o octane. Para o Roudini. Próxima aula. Eu já vou configurar. Para o nosso render. Da nossa costura. Para o nosso render.